Está conosco o médico pneumologista Cláudio Klein. Tudo bem, doutor Cláudio? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Renato, Paulo, bom dia aos que nos acompanham. Pois, Nicolas, eu combinei com a nossa, a produtora, com a Angélica, que eu ia ocupar pelo menos uns dois minutos pra passar pra população esse serviço que a Secretaria de Saúde abriu na segunda-feira, óbvio, em conjunto com a Prefeitura, no Poço do Montanha. Então, eu não gosto de, o Nicolas sabe, eu não gosto de misturar aqui o papel de médico e de, que a gente exerce há tantos anos com o papel de secretário. A gente sempre fala, né, doutor Cláudio, que a tua participação aqui, ela é anterior ao cargo de secretário. Isso, muito antes, muito antes, exatamente. Então, então, mas eu vou aproveitar pra, pra divulgar, porque eu acho que isso faz bem pra, pra, pra informação das pessoas. Então, é corrente, a gente já vinha observando isso, na realidade, há mais meses, mas com altos e baixos, né? Ali na época de dezembro, janeiro, a gente monitorou o número de cá, de procura pela UPA tinha caído, mas depois, em fevereiro, especialmente de março em diante, e aí as viroses, de novo, foram papel fundamental, que vai ser o tema a seguir, criaram de novo uma grande demanda de, de, de casos pra UPA, né? Principalmente casos de consultas, que são resolvidas, né, com um atendimento mais rápido, mais simples. Então, a prefeitura se mobilizou, e nós viemos a, a mais ou menos, quinze, vinte dias, montando contratos, e a gente tem que procurar, além de profissionais, equipes que nos, nos auxiliem a construir esse, esse modelo, e optamos por duas, duas propostas. A primeira, que já está em funcionamento, como eu disse, a desde segunda-feira passada, a extensão do horário do posto do Montanha, que então ele agora passa a, a reabrir, vamos dizer assim, às dezessete horas, ele encerra o seu atendimento normal, dezesseis e trinta, passa ali por uma organização interna que eles precisam, e às dezessete horas ele reabre, por um atendimento que internamente vai até às vinte e quatro, eu preciso encerrar pela questão da, da contratação às vinte e quatro horas, mas o atendimento médico a gente procura mantê-lo até vinte e duas, vinte e duas e trinta, depende do número de pessoas que tem lá. Já mostrou-se um sucesso no, no, na segunda e na terça, ontem eu ainda não tenho os dados de ontem, mas a gente teve mais de sessenta pessoas que foram atendidas ali à noite, eh, por volta já de vinte e uma, vinte e uma e trinta, já havia uma queda significativa no serviço, eh, só reiterando, ali é pra realização de consultas médicas de baixa complexidade. Aquilo que a pessoa tá com uma queixa, eh, leve, né? O quadro gripal, uma dor recente, um desconforto, sintomas digestivos, coisas que ele precisa de uma medicação, uma febre inesperada, enfim, de um, de uma avaliação do médico, a decisão terapêutica ali, não, nós não teremos ali por enquanto condições de abrir um, um posto de, de enfermagem, uma medicação pra ser aplicada, qualquer coisa que se perceba que vale a pena, eh, um melhor atendimento, o paciente então ainda continua sendo encaminhado pra UPA, onde a gente quer cada vez mais catequizar as pessoas que sempre busquem quando o quadro é mais grave que exigem alguma intervenção médica. A gente vive nesse momento um aumento no atendimento em saúde, não só em Lajeado, mas em diversos municípios da nossa região, doutor Claudio, e isso faz com que essas alternativas sejam feitas. Então, qual que é a orientação pra pessoa que precisa procurar o atendimento médico, especialmente nesse período da noite, é se dirigir ao Poço do Montanha? Exatamente. Então, a segunda proposta, Nicolas, é, é abrir mais médicos, então nós já estamos contratando seis mais médicos, quarenta horas cada um, quarenta horas semanais, ou seja, dois turnos, manhã e tarde, pra atuar em seis postos de saúde, pra fazer também a demanda dia, ou seja, aquela demanda dessa consulta igual. Então, nós vamos montar, isso é pra semana que vem, a gente quer ver se consegue já abrir, pelo menos em alguns postos, esse tipo de consulta pra também, quando a pessoa chegar no posto, ela ter o seu problema resolvido ali durante o decorrer do dia e não precisar ir pro, pra UPA ou pra um outro, um outro local de urgência, o PA ou o HBB, ou enfim, outros serviços da região. Então, sim, a ideia, a ideia é essa, é que a gente disponibilize pras, pros agravos à saúde que necessitem um atendimento que não seja de alta complexidade, nos próprios postos de saúde. É um pouquinho complicado, mas é interessante esclarecer e até responder se é possível. A procedência dos atendimentos na UPA, é basicamente lajado, ou se eu recebo uma visita, tem alguém de fora, cruzeiro, arroz do meio e tal, passou mal, posso levar na UPA, mesmo não sendo lajado? Paulo, pode. Essa, vamos dizer assim, na gestão é uma das coisas que, das questões que nos geram um pouco de desconforto. Eu sempre defendi isso na época em que atuava no HBB e é meio óbvio isso, até o que eu vou dizer, o ouvinte que me perdoe, mas é uma discussão que às vezes cai no nosso colo, mas é óbvio que o atendimento ao agravo de saúde tem que ser feito independente de onde a pessoa está. Claro que às vezes a pessoa opta, ah, eu vou em lajeado ali, sou de estrela, sou de cruzeiro, aproveitar o serviço da UPA. Isso já é um pouco questionável, porque os serviços se estruturam para uma capacidade. Então, quando todo mundo migra para lá, acaba sobrecarregando. Mas a UPA, ela tem recurso público, embora cada vez menor, mas ele tem recurso público federal e estadual. Então, ela é uma UPA que realmente ela é aberta. Hoje, hoje mais de quinze, dá entre quinze e dezenove por cento, em média, não são de pessoas de lajado. Quando se fala em torno de oito, nove mil atendimentos, se vê que é um número significativo. E isso realmente, nós temos pessoas regularmente, por exemplo, o Venancio Aires é um número significativo de pessoas que são atendidos por nossa UPA todos, todos os meses. Mas aí, todas as cidades em volta aqui, Estrela é muito grande, claro, Cruzeiro, Santa Clara, Forquetim, essas cidades aqui bem próximas, o volume de atendimento de pessoas que vão para a UPA é realmente significativo. Sim, mas é legal. Não, é legal. O que nós pretendemos fazer, Paulo, com uma organização, é que, vamos lá, a UPA, ela tem a previsão orçamentária de federal, estadual e municipal. Então, os municípios que vão à UPA, eles deveriam contribuir. Por exemplo, nós temos acordos de contrato com Santa Clara e Canudos do Vale, né? Que, então, já temos um acordo que eles aportam recurso. Quando a UPA é regional e ela é, vamos assim, visando aquele grupo de municípios, todos os municípios têm que contribuir, assim como outros serviços de saúde que existem a nível de região. Então, o que nós pretendemos, e sim, já foi conversado com o prefeito Marcelo, é que a gente converse com esses municípios em volta e que um custo seja cobrado, estimulando que esses municípios, na verdade, também resolvam seus problemas de saúde a nível local. Importante também, em relação à UPA, doutor Cláudio, é em relação ao fornecimento de atestado que passará a ter uma nova normativa, então, em função de mudanças que estão sendo feitas. Excelente assunto, Nicolas. Boa. Assim, ó, esse assunto, talvez, o Paulo com certeza vai lembrar, já é adotado a nível de pronto-socorro, acho que há 20 anos, 15 anos, 15 anos. O que acontece, Nicolas, existe, e aí eu vou ser bem pragmático agora aqui, não vamos, individualmente, cada um tem a sua questão, mas eu vou falar bem genericamente. A questão do atestado de saúde é, usualmente, uma preocupação da empresa e de seu funcionário. O médico, ele deveria ter a preocupação em fornecer o atestado para o Paulo, para o Nicolas, pela preocupação dele com o seu paciente. Então, vamos usar bem o exemplo da Covid, que hoje em dia, né, todo mundo está ao par. Então, o médico tinha interesse, tem interesse em fornecer um atestado para o Nicolas, porque a doença pode se espalhar para outras pessoas, o Nicolas, em função de fraqueza, não tem boas condições para poder conviver. Então, é a preocupação do médico com o seu paciente. Esse é o princípio do atestado médico. Bom, num serviço de urgência, isso já foi caracterizado até pelos conselhos de medicina, um serviço de urgência, esse entendimento, esse conhecimento do que que o Nicolas faz, qual é o tipo de serviço que ele pode estar exposto às pessoas, esse tipo de conhecimento não existe. O médico não tem histórico dele. E, e a, e normalmente se sabe muito bem, por exemplo, a maior demanda da, do dia, da UPA é a segunda-feira e a maior necessidade é a solicitação do atestado médico. O paciente vai lá. Compre que aumenta em trinta por cento do movimento às segundas. Exatamente. E, e tanto que a gente já tem um número de horas médicas, médicos presentes lá pra, pra cobrir essa demanda, mas muitos vão pela necessidade burocrática, vou dizer assim, de se relacionar com a sua empresa. Então, a gente entende que essa é uma preocupação que, pro serviço de saúde, sobrecarrega demais o serviço, não é, como eu disse, uma preocupação real de saúde ao paciente, não estamos tirando a autonomia do médico de entendendo, tanto que a gente procurou colocar no documento ali, em função da classificação, que acho que a maioria das pessoas hoje já conhece, né, dos cinco cores que a gente coloca na UPA, sendo menos graves o azul e o verde, o mais grave, então, amarelo, laranja e vermelho, de que se procure não fornecer, fornecer o atestado de comparecimento, quer dizer, a pessoa então tem garantido ali a informação de que ela esteve ali presente ao serviço, mas não discutir com a pessoa ou procurar avaliar com ela a questão do seu afastamento. Mas se o médico entender pertinente, como eu disse, pela preocupação do médico para, com o seu paciente, claro que ele tem toda a liberdade de fornecer o atestado. Vai ser por necessidade, portanto. Claro, é uma organização do sistema que eu espero, na verdade eu acho isso muito pertinente, tá, Nicolas? Eu acho que a questão da discussão do atestado, e para quem trabalha na área sabe disso, muitas vezes os pacientes vão ao encontro do médico, eles precisam se afastar, mas alguns também gostam de se afastar por prazos maiores, às vezes, do que a doença recomenda, e criam um embate com o, com o seu médico, o que é uma, uma questão completamente fora do propósito do atendimento, onde deve existir uma confiança mútua, né? Mas é por uma questão pessoal, é por uma questão, às vezes, da, do próprio ambiente de trabalho, o que eu, né, não cabe naquele momento, naquela relação. Obrigado, doutor Cláudio. Bom, então acho que fomos por aí, pelo tempo já, deixamos o outro tempo, o outro tema pra semana que vem. Mas é importante o que o senhor comentou. Muito bem. Obrigado, Cláudio.